Oh gente, música da eleição, viu? Olha o que que tá rolando aí Nilce Lene do Liorne 22, hein? Todo mundo vai voltar, todo mundo vai voltar Todo mundo, mundo, todo mundo vai, vai Traga todo mundo, chama o povo de casa E nossa juventude, chama a rapaziada Vamos todos pra rua, levantar a bandeira Nilce Lene do Liorne, pra cuidar da nossa gente Mostra lá no grupo que o 22 tá crescendo Nilce Lene do Liorne é 22 Todo mundo é 22, a cidade é 22, Alto Alegre é 22 Ela é gente da gente, chegou pra fazer diferente 22 que nós vamos votar, Alto Alegre que vai ganhar Compromisso com a população Nilce Lene do Liorne, 22 de coração Ela é gente da gente, chegou pra fazer diferente 22 que nós vamos votar, Alto Alegre que vai ganhar Compromisso com a população Nilce Lene do Liorne, 22 de coração Aê, 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 bota o Nilce Lene do Liorne pra vencer Aê, 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 bota o Nilce Lene do Liorne pra vencer Traga todo mundo, chama o povo de casa E nossa juventude, chama a rapaziada Vamos todos pra rua, levantar a bandeira Nilce Lene do Liorne pra cuidar da nossa gente Mostra lá no grupo que o 22 tá crescendo Nilce Lene do Liorne é 22 Todo mundo é 22, a cidade é 22, Alto Alegre é 22 Ela é gente da gente, chegou pra fazer diferente 22 que nós vamos votar, Alto Alegre que vai ganhar Compromisso com a população Nilce Lene do Liorne, 22 de coração Ela é gente da gente, chegou pra fazer diferente 22 que nós vamos votar, Alto Alegre que vai ganhar Compromisso com a população Nilce Lene do Liorne, 22 de coração Ae, 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 vota o Nilce e Lênin do Lione pra vencer Aê, aê, aê Vota o Nilce Lennie do Leone pra vencer Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo, todo mundo, todo mundo vai É feita a Nilce Lennie do Leone E a vice intenta a chance Legenda por Sônia Ruberti